Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como empreender, questões tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui no programa sobre direito do trabalho, um assunto que geralmente o pessoal manda muita pergunta para nós. E quem está conosco aqui hoje é a doutora Luciana Carinho Xavier, que é juíza auxiliar da vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João Custódio. Bom, e hoje a gente vai, antes de nós começarmos com as perguntas dos nossos telespectadores, a gente gostaria de falar um pouquinho com a doutora Luciana sobre um serviço que está sendo oferecido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho, que é sobre as mediações. Doutora, você poderia falar um pouquinho dessa novidade, desse serviço para nós, para os nossos telespectadores? Claro, é um prazer. Inicialmente gostaria de saludar aqui os telespectadores do programa Consumidor em Pauta. E é um prazer vir aqui e poder falar das mediações. Para iniciarmos, antes de iniciarmos, eu gostaria de falar sobre duas formas de resolução de conflitos, a autocomposição e a heterocomposição. Enquanto na heterocomposição nós temos a figura de uma pessoa que resolve o conflito das pessoas, e aí temos como exemplo a ação judicial em que o juiz decide o processo, na heterocomposição as partes resolvem sozinhas, constroem juntas a solução para o seu conflito. E um exemplo de autocomposição é a mediação. Na mediação há a figura de um terceiro, neutro e imparcial, mas esse terceiro ele não atua como na figura de um juiz, ele não decide. Ele facilita o diálogo entre as partes, auxilia as partes a construírem a solução para o seu problema, para o seu conflito. As mediações que acontecem no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, elas podem ser individuais ou coletivas. E elas acontecem antes de iniciar o processo. Então ainda não existe uma demanda judicial. Elas são individuais quando elas versam sobre um direito individualmente considerado de uma pessoa. E elas são coletivas quando elas versam sobre um direito de uma categoria de trabalhadores. Há muito tempo o Tribunal Regional do Trabalho já faz mediações coletivas. Elas acontecem no âmbito da vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. São conduzidas pelo vice-presidente do Tribunal. E elas são coletivas. Por que coletivas? Porque elas versam, como eu disse, direitos coletivos de uma categoria de trabalhadores. Acontecem entre sindicatos, sindicatos profissionais e sindicatos de empresas ou entre sindicatos e empresas. E versam aí sobre reajustes salariais, renovação de convenções coletivas de trabalho, todos os direitos de uma categoria de trabalhadores. Enquanto que as mediações individuais, elas tratam então do direito individual, estão atualmente regulamentadas, são mais novas, mais atuais. Elas são regulamentadas, assim como as coletivas, pela resolução 377 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E aí elas são provocadas por uma pessoa individualmente considerada pelo trabalhador ou pela empresa. Essa questão individual, essa sempre já tinha? Antes é uma novidade agora? A individual é uma novidade. É porque do sindicato eu já sabia um pouco que tinha essa mediação, mas sobre essa questão individual eu não sabia que tinha essa novidade. Então, acho que muita gente que está nos assistindo também agora não sabia essa possibilidade. Porque geralmente já tem que ir diretamente para a justiça, tem que constituir advogado, e acaba sendo até algo mais demorado um pouco. Com certeza, a individual é uma novidade, está regulamentada pela resolução 377 de 2024 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E ela pode ser procurada pelo empregado, pelo trabalhador ou pela empresa, que pode procurar o serviço de distribuição da justiça do trabalho da sua cidade, não precisa advogado, e aí pedir uma representação pré-processual. Ela é antes de ingressar com o processo. E é importante se dizer que tanto a mediação coletiva como a individual, ela não tem custo. Bom, várias notícias boas aqui para os nossos telespectadores. Mas, doutora Luciana, essa mediação individual é apenas para essas situações que estão relacionadas com a enchente que nós passamos aqui agora, ou em qualquer situação? Excelente pergunta. Não, elas não servem apenas para as enchentes. Claro que no momento, tanto no âmbito da vice-presidência, com as mediações coletivas, como nas individuais, se está se tratando muito as questões das enchentes. E sim, o Tribunal Regional do Trabalho está aí à disposição para auxiliar as pessoas necessitadas e que precisam resolver os seus conflitos, seus problemas decorrentes das inundações, dessa calamidade que estamos vivendo. Mas elas servem também para outras questões de ordem trabalhista que não se relacionam às enchentes. Muito bem. E essa solicitação de mediação, como é que o trabalhador ou a empresa pode solicitar essa mediação? Tem algum site ou tem que presencialmente lá no fórum solicitar essa mediação? O site do Tribunal Regional do Trabalho disponibiliza o solicitar mediação. Então, pode ser feito pelo site. Pode também ser feito diretamente na Justiça do Trabalho, pessoalmente, na Justiça do Trabalho da sua cidade. Inclusive, se não tem advogado, é importante, pode ir na distribuição da Justiça do Trabalho da sua cidade. Ou, tendo advogado, o advogado entra diretamente no PJE e cadastra a representação pré-processual. Essa é a classe processual, representação pré-processual. Tanto no âmbito individual, e aí tem que fazer a separação, ou no âmbito coletivo. Que é primeiro grau, individual, se no segundo grau, quando é coletiva. E o tempo? Demora bastante esse processo de mediação? A pessoa chega lá e já sai com essa mediação, com essa decisão, no primeiro encontro? Ou tem mais de um encontro? Claro, ela tem uma resolução mais rápida do que um processo judicial. Ela tem um prazo para ser marcada a primeira audiência de mediação, que é 30 dias. Mas, geralmente, dependendo da urgência, até se marca antes. Como, por exemplo, um caso de greve, em que a empresa, a própria empresa pode, então, é importante que se diga que tantas empresas como os trabalhadores podem ajuizar uma mediação, podem pedir um procedimento de mediação. E elas, por exemplo, uma empresa, num caso de greve, isso acontece. Num caso de greve, a empresa entrar com um pedido de mediação. Eu me lembro que teve um processo, há um tempo atrás, de uma empresa de ônibus. Teve aqui, acho que em Stay, eu acho que teve uma greve de ônibus ali. Exato, nós que atuamos nessa mediação, fomos exitosos, e a empresa que entrou com o pedido, e em razão de ser um caso de greve, com urgência, nós marcamos até para o dia seguinte, dois dias depois. Então, ela tem, claro, que depende o tempo de tramitação da evolução da negociação. Pode ter mais de uma audiência, inclusive, a depender da maturidade da negociação. Então, o tempo, as partes vão dizer o tempo que ela vai levar, mas ela pode ser resolvida rapidamente. Bom, só comentou antes, eu só queria confirmar. Então, se tem uma empresa ou um trabalhador que quer solicitar essa mediação, pode ser solicitada sem a necessidade de um advogado? Não há necessidade de advogado. Mas sempre é importante dizer a importância aqui, ressaltar a importância dos advogados na defesa dos direitos. Mas, para as mediações, não há necessidade de advogado. É uma outra questão, assim, que também pode ter, quem está nos assistindo pode ter essa dúvida agora. Foi feita a mediação. Então, o trabalhador e a empresa, se chegaram a um acordo, se definiu um valor, chegaram a um acordo. Essa decisão que é feita, esse acordo, as partes, vamos supor, o trabalhador, ele poderá futuramente ingressar na justiça, pedindo valores maiores do que foi acordado nessa mediação? Excelente pergunta, João Custódio. Excelente. Da mediação individual, pode sair um acordo. E aí é firmado um termo de acordo, e a classe processual é a homologação de transação extrajudicial. Desse acordo, a depender da parcela que for acordada e da extensão da quitação que for dada, não se pode depois judicializar essa questão, porque já foi objeto de um acordo. Então, depende muito do acordo, se for firmado um acordo, da extensão desse acordo e da quitação que a pessoa der a parcela. Então, se ela der aquela quitação, em relação àquela parcela, por exemplo, fez um acordo em relação, não recebeu o 13º de 2023. Ah, eu quero uma mediação porque eu não recebi. A empresa vem, conversam, conseguem chegar em um acordo, e há o pagamento do 13º de 2023. Eles fizeram um acordo do 13º de 2023, o empregado deu a quitação daquela parcela, essa parcela não vai poder ser objeto de uma ação judicial. Bom, uma dúvida também, doutora, quem conduz essa mediação? A gente, quando fala em mediação, em outras esferas, não sei se é de trabalho, mas tem outros profissionais, tem uma formação específica para conduzir essa mediação. Nessa mediação, na questão do justiço do trabalho, quem é a pessoa que conduz essa mediação? As mediações individuais, elas ingressam nas varas do trabalho, mas elas são conduzidas, encaminhadas aos SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então, no âmbito do primeiro grau, onde tramitam as mediações individuais, o SEJUSC conduz a mediação, e no âmbito das mediações coletivas, no segundo grau, são conduzidas pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e quem a conduz é o Vice-Presidente do Tribunal. Muito bem, olha, ótimas novidades aqui. Eu mesmo tenho um cliente, ele está no processo de fechar uma unidade e entende que faz jus a um pagamento adicional, talvez tenha dúvidas que podem gerar questões, e talvez até pode ser uma alternativa de fazer uma mediação. Excelente, ele pode ingressar com uma mediação. Bom, então tá. Pessoal, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, que esclarece muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família, direito comercial, dúvidas de como abrir seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui é a juíza auxiliar da vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a doutora Luciana Carin de Xavier, que está aqui esclarecendo as dúvidas, trouxe uma novidade no primeiro bloco aqui sobre mediação do direito do trabalho e agora já vamos passar para ela as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é de um telespectador anônimo. ele fala o seguinte, faço as vendas externas para uma empresa há 21 anos e forneço todas as minhas notas fiscais para essa empresa desde o início e não tenho nenhum benefício trabalhista. Eu posso reivindicar esses direitos? Eu trabalho exclusivamente para essa empresa. Doutora Luciana. Excelente pergunta. Bom, os requisitos da relação de emprego eles estão no artigo 3º da CLT. E para vermos se uma relação, identificarmos uma relação como relação de emprego com os direitos trabalhistas, tem que se averiguar se aqueles direitos se enquadram no que dispõe o artigo 3º da CLT. Claro que toda relação que não é registrada em carteira de trabalho, não tem os direitos assegurados e a pessoa, o trabalhador tem dúvida se aquela relação, ela é de emprego ou não é, ela pode postular perante a justiça do trabalho pedindo reconhecimento desse vínculo de emprego. No caso do nosso telespectador, tem que se ver se essa relação traz traços de uma relação de emprego em que ele teria direito à carteira de trabalho e os direitos trabalhistas assegurados ou se é uma relação de natureza autônoma. E sempre é bom que ele se aconselhe com o advogado para poder fazer essa distinção. Se tiver subordinação, tendo claro, ele já viu que tem pagamento, se ele dá nota fiscal, o fato de dar nota fiscal não impede o reconhecimento de um vínculo de emprego, de uma relação seletista. Pode ser que venha a ser reconhecida essa relação como de emprego, mas ele precisa acessar, então, a justiça do trabalho ou por uma mediação individual e aí discutir com essa empresa se a relação dele é de emprego ou não é, ou então entrar com uma ação, sim, judicial, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego. Não tendo um acordo na mediação, daí o segundo passo é entrar e ingressar na justiça normal. Claro, aí se ele não chegar em um acordo com a empresa por uma mediação individual, nesse caso, que seria a tramitaria no Sejus, que como eu disse anteriormente, ele pode entrar com uma ação judicial postulando o reconhecimento do vínculo de emprego para ter aí assegurado os direitos da carteira de trabalho anotada e todos os direitos, como férias, deção terceira, FGTS. Muito bem. Então, isso aqui é a pergunta agora do telespectador Gustavo. Ele fala o seguinte, tem uma pequena empresa com 20 empregados. Alguns deles não querem utilizar o transporte público para vir trabalhar. Preferem usar o veículo próprio ou o sistema de transporte por aplicativos. Só que me pede uma ajuda de custo em dinheiro. Qual seria a melhor forma de atendê-los? Corro algum risco dessa parcela configurar salário? Essa é uma dúvida de muitas, muitas pessoas que já fizeram lá no escritório, inclusive. Excelente. Realmente, é uma pergunta muito corriqueira. Claro que a obrigação do empregador é fornecer o vale-transporte para o transporte público nos termos da Lei 7.418 de 1985, a Lei do Vale Transporte. Essa é a obrigação do empregador. Há casos, sim, que muitos empregados não querem utilizar o transporte público e gostam de utilizar o transporte particular ou o transporte por aplicativo. Nesse caso, o empregador pode, sim, negociar com o seu empregado uma ajuda de custo, um valor para custear esse transporte, que pode equivaler ao valor que ele gastaria com o vale-transporte, pode ser algum outro valor. Depende, aí, sim, da negociação entre o empregador e o empregado. E esse valor, ele não caracteriza salário porque ele é para o trabalho, ele é fornecido para o desempenho do trabalho, para que o empregado possa se deslocar. Está no 458, parágrafo 2º da CLT, que afirma que o transporte fornecido pelo empregador não caracteriza salário. E no 457, parágrafo 2º da CLT, também diz que a ajuda de custo não caracteriza salário. Então, sim, pode ser negociado um valor, uma ajuda de custo para que o empregado se locomova de outra forma que não o transporte público e não configurará salário. E se pagar em dinheiro, não tem problema? Ou é melhor pagar através de um cartão desses de... Mesmo as empresas que fornecem o vale-refeição, o vale-alimentação, também tem o vale-combustível? Ou não precisa disso? O vale-transporte tem que ser fornecido por meio do vale-transporte. Ele não pode ser fornecido em dinheiro. Mas essa outra forma de negociação pode ser feita como as partes ajustarem. Claro que o cartão combustível é uma forma ainda mais clara de não caracterizar salário. Mas aí depende muito do ajuste das partes, mas caracterizando que é para o custeio do transporte, não vai caracterizar salário. Muito bem. Temos aqui a pergunta do Luiz. Estou afastado do trabalho por motivo de doença. Houve um aumento salarial da minha categoria há um mês. Terei direito ao reajuste mesmo estando afastado do emprego? Doutora Luciana. Perfeita pergunta, Luiz. Olha, Luiz, o afastamento do trabalho em gosto de benefício previdenciário, ele suspende o contrato de trabalho. Nesse período, não há pagamento de salário e não há trabalho. Quem paga, então, o benefício é a previdência social. Mas, se houver a concessão de reajuste salarial no período do afastamento, sim, você terá direito a esse reajuste salarial quando retornar à ativa, quando retornar ao trabalho. Vai ter, sim, assegurado esse reajuste salarial. Muito bem. Então, aqui a pergunta do Arnaldo. Estou há três meses em benefício do INSS e, nesse meio tempo, venceu o prazo das minhas férias. Quando eu tiver que retornar ao trabalho, a empresa deverá pagar as minhas férias em dobro e sobre o fundo de garantia do período do afastamento. A empresa não deveria estar depositando, doutora Luiz? Bom, Arnaldo, a questão das férias durante o período de afastamento, as férias estão regidas ali a partir do artigo 129 da CLT. Elas não vencem no período de afastamento porque o contrato, ele está suspenso. O contrato de trabalho durante o benefício previdenciário, ele fica suspenso. Então, não há pagamento de salário, não há prestação de trabalho. Então, não há vencimento de férias no período de afastamento. O que vai acontecer é que o período que faltava para o empregador fornecer as suas férias quando o senhor ingressou em benefício previdenciário, ele vai ter, depois que você retornar ao trabalho, ele vai ter para lhe conceder aquelas férias. E, claro, que se elas não forem concedidas ao término do período concessivo, aí sim gera o direito de pagamento em dobro. Também é importante dizer sobre as férias, sobre as férias no período de afastamento, é que se ficar afastado por mais de seis meses, aí perde o direito às férias. Em relação ao FGTS, dispõe o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 836 de 90, que é a lei do FGTS, que só o afastamento por acidente do trabalho é que dá o direito de ter recolhimento de FGTS durante um benefício previdenciário. Se o seu benefício previdenciário tem o código B31, que é o auxílio-doença previdenciário, que não é por acidente do trabalho ou doença equiparada a acidente do trabalho, não vai ter o recolhimento do FGTS. Só vai ter o recolhimento do FGTS, a obrigação do empregador de recolher o FGTS, se o seu benefício previdenciário for um benefício de auxílio-doença acidentário, que o código é B91. Aí sim, teria direito ao FGTS. Bom, tenho aqui a pergunta do Guilherme, nosso telespectador. Ele fala o seguinte, sou síndico do meu condomínio que possui apenas 10 unidades. Temos uma pessoa que faz a limpeza nas áreas comuns. Ela trabalha 3 vezes na semana, somente pela manhã. Gostaria de saber se tem que pagar o adicional de insalubridade em grau máximo e se esse adicional deve ser proporcional à jornada reduzida que ela exerce. Excelente pergunta. O adicional de insalubridade em grau máximo, no caso dos condomínios, ele vai ser devido se a trabalhadora ou o trabalhador recolher lixo ou fazer a limpeza de banheiro de uso coletivo. Isso está na lei, está na súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse caso, se houver recolhimento de lixo e limpeza e ou limpeza de banheiro de uso coletivo, vai sim ter direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. A questão da proporcionalidade do pagamento quando há jornada reduzida, ele é bastante discutida e há sim entendimentos jurisprudenciais dos tribunais no sentido de que poderia se pagar de forma proporcional, porém, não é o que vem prevalecendo no Tribunal Superior do Trabalho em que o entendimento é de que o artigo 192 não faz, não determina o pagamento dessa, não autoriza o pagamento de forma proporcional e ela incidiria então sobre o salário mínimo, aí o adicional de 40% por ser insalubridade em grau máximo, sobre o salário mínimo, salvo se a norma coletiva não dispuser de forma contrária a base de cálculo do salário do empregado ou o salário profissional. Então, se ela trabalhar meio turno, no caso, pelo entendimento que você está comentando, ela vai ganhar 40% do salário mínimo. Se ela trabalhasse dos dois turnos, ganharia 40% do salário mínimo. Se ela trabalhar meio turno, vai ganhar a mesma coisa. Sim, não se divide porque o salário, o trabalho ele seria insalubre e aí não se dividiria, não se pagaria proporcional, mas é importante registrar que há julgados em contrário. Doutora Luciana, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos, pelas novidades do Tribunal Regional do Trabalho e também agradecer a nossa audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti